Olá pessoal, primeiro, sejam bem-vindos ao nosso canal e valeu a força de vocês até o momento. Estamos muito felizes com todos os inscritos, obrigado de coração mesmo. Sentir a necessidade de ressaltar algumas informações importantes referente à limpeza do sistema do teu ar-condicionado. Primeiro, você vai usar esse spray aqui, aerosol, que eu chamo de granada e muitos chamam de granada. Tenha atenção a alguns detalhes. Primeiro que ele pode fazer mal para você, então procure usar máscara, luvas, evite inalar o produto. Quando você for aplicar lá dentro do teu carro, abra a porta, coloque e saia do carro, não fique dentro do carro. Pode fazer mal para a tua saúde. Leia, é interessante, leia o rótulo aqui, as instruções de uso do produto. Também veja a validade, pode ser vencido, podem te vender vencido, talvez não vai ter a mesma efetividade no funcionamento do produto. Então, assim, eu falo no vídeo colocar embaixo do teu porta-luvas ali, mas não precisa seguir ao pé da letra, às vezes, porque o que eu percebi? Ele fica batendo ali no porta-luvas, né? Então, a ideia é que ele dê uma circulada ali e limpe teu sistema de ar-condicionado, né? Então, você pode colocar um pouquinho mais para cá do porta-luvas na parte do passageiro do teu banco da frente. Vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, se atente em relação ao uso do produto e cuidado, tá? Use os EPIs aí, se você não puder, não tiver condição de usar uma luva nem nada, use máscara ou evite ficar dentro do carro. Coloque e já sai do carro, tá? Então, como eu ensino lá no vídeo, para frente aqui, vou ensinar, você vai apertar aqui o gatilho e travar. Quando travar, ele vai ficar espirrando o produto, né? Por um certo tempo, ok? Então, agora eu vou fazer a limpeza, vou tirar o filtro de cabine aqui do Peugeot e vou fazer a limpeza do ar-condicionado. Vou explicar para vocês o passo a passo, tá? Então, o filtro de cabine fica aqui, ó. Fica escondidinho bem aqui, ó. Eu vou tirar eles e vocês vão ver como é que fica, como é que ele está. Ó, então, se está na frente do carro, fica nesse canto aqui, no canto do passageiro aqui, ó. Tá? Do lado do reservatório de água aqui, tá? Fica atrás aqui, ó. Embaixo ali do vidro, do para-brisa, você mete a mão aqui, ó. Ó, deixa eu estar aqui, ó. Vou achar ele. Ao estado que está o filtro. Sem condição, né? Isso aqui tem que trocar no máximo cada seis meses, né? E a tua saúde ali, né? Às vezes você carrega um filho, né? Criança e tudo. Isso aqui é importante, ó. Custa baratinho, vinte a trinta reais. Vale a pena, você mesmo faz em casa. E daí, após trocar isso aqui, nós vamos fazer a higienização. Colocar a granada lá dentro do carro, embaixo do porta-luvas e deixar agir. A instrução do fabricante é deixar cinco minutos o carro ligado no ar quente, ar-condicionado no ar quente e cinco minutos no ar frio. E daí tá feita a tua higienização. Veja a diferença. Filtro novo pro filtro usado. Uma diferença grotesca, né? Com o filtro e o... E a granada ali, o spray ali pra limpar o ar-condicionado, eu gastei cinquenta reais. Então eu vou colocar o filtro lá, o filtro de cabine ou o filtro de ar-condicionado, né? Conhecido por essas duas maneiras. Então eu faço assim e, ó, coloco ele bem na posição em que eu iniciei a filmagem pra vocês, tá? Ó, encaixei lá, tá vendo? Perfeitamente, tá? Ele até tem uma setinha ali. Tá aqui, ó. Vocês podem ver. A granada que eu comprei essa aqui, ó, Mundial Prime, limpo ar-condicionado. Se não me engano, eu paguei uns... Eu paguei vinte e dois reais, né? Eu vou colocar a granada lá dentro e vou acionar o gatilho dela aqui, ó, tá? E vou deixar ela agir lá. Eu recomendo seguir a instrução do fabricante, tá? Faça o que ele tá dizendo ali, tá? Cinco minutos no ar quente e cinco minutos no ar frio ar-condicionado. Carro todo fechado, janelas, tudo. Motor acionado, né? Ok? Então, já liguei o motor do meu carro. Vou ligar o ar-condicionado. Eu vou deixar no máximo. Só baixar aqui pra filmar pra vocês. Vou deixar no máximo. Daí eu travo. Aperto o botão aqui do spray aqui. Vou travar, né? Deixar a válvula travada até começar a vaporizar. Então, vamos lá. Vou ligar o ar-condicionado no máximo com o motor ligado. E colocar a granada embaixo ali do... Do porta-luvas, tá? Vou deixar por cinco minutos. Ok? Então, pessoal. O meu aqui finalizou. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Curtam o vídeo. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Um abraço aí. E... E...